Nos dias de hoje, muitas famílias estão em busca de um imóvel que tenha um amplo espaço, conforto e privacidade. Pensando nisso, eu, Priscila da WK Imóveis, venho apresentar um ótimo imóvel para você, que está com preço imperdível e está localizado aqui no BR Feliz. Bora lá conhecer? Esta casa conta com uma vaga de garagem coberta e outra descoberta, livre integrado, com pé direito duplo e detalhes em gesso, com ampla entrada de luz natural, banheiro social, três dormitórios, sendo um suíte, área de serviço, passagem lateral, com amplo terreno nos fundos. O imóvel perfeito para você e toda a sua família. Fala sério, depois de ver tudo isso, você tem dúvida que esse imóvel não seja perfeito para você? Venha falar comigo, com um de nossos corretores, acesse as nossas redes sociais, o nosso site wcatjucas.com.br e fique por dentro de tudo. Até a próxima!